Fala pessoal, Professor Bruno aqui, vocês estão no canal Fique Tranquilo e vamos dar sequência ao nosso curso sobre Análise Combinatória. A aula de hoje é a aula 2, nós vamos conversar sobre as ferramentas princípio aditivo e princípio multiplicativo. Se você não for inscrito no canal e quiser mais aulas como essa, inscreva-se no canal e deixa para mim também o like aí, por favor, porque assim você me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, sem enrolação, vamos dar início à nossa aula 2. Vamos lá! Bem pessoal, na nossa primeira aula de Análise Combinatória, eu fiz uma introdução à Análise Combinatória, expliquei para vocês o que era e apresentei os pré-requisitos, que foi o fatorial e os anagramas. E no finalzinho eu dei uma visão geral sobre os princípios da Análise Combinatória, que eu chamei de ferramentas. Nós falamos do princípio aditivo, do princípio multiplicativo, dos agrupamentos permutação, arranjo e combinação. E agora, a partir dessa aula de número 2, nós vamos começar a aprofundar em cada uma dessas ferramentas, tá? Só recordando aqui, para a gente começar, os dois princípios básicos, né? É o princípio aditivo, o nome já te diz, você vai ter que somar. E a gente soma em situações que dá a ideia de ou, tá? E temos o princípio multiplicativo, esse é o mais famoso, tá? Também conhecido como o princípio fundamental da contagem, PFC. O nome já te diz, você vai ter que multiplicar as possibilidades. Em que situação que a gente multiplica as possibilidades? Quando dá a ideia de i, tá? Aí, o que eu quero chamar a atenção é que, em algumas questões, o i e o ou vai estar escancarado para você, vai ser tranquilo identificar, mas, em algumas questões, você vai ter que interpretar, perceber se vai dar ideia de i ou de ou, tá? E, muitas vezes, esses princípios básicos, né, vão aparecer dentro de agrupamentos mais complexos, como o arranjo, a permutação, a combinação, tá? Então, vou jogar uma bateria de exemplos aqui para a gente treinar eles. Exemplos clássicos, tá? Que sempre aparecem. Vamos lá, vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo é a famosa questão do cardápio de uma lanchonete, tá? Para que vocês absorvam esse primeiro conceito. Olha só. Vamos supor que você chegou numa lanchonete para lanchar e lá no cardápio você tem disponível três salgados, coxinha pastel impada e duas bebidas, suco e refrigerante. Aí, a pergunta é, de quantas maneiras podemos lanchar escolhendo um salgado ou uma bebida? Percebam que o ou está escancarado aqui, ó, né? Você sabe que quando dá a ideia de ou, nós vamos ter que somar as possibilidades. E agora, eu vou aproveitar para introduzir a ideia dos famosos tracinhos que a gente vai usar durante toda a matéria. Vamos lá? Esse primeiro tracinho vai representar o salgado e o segundo tracinho a bebida, tá? Gente, quando a gente for fazer a escolha do salgado, quantas opções a gente tem? A gente tem três opções. Tá lá? E quando a gente for fazer a escolha da bebida, quantas opções a gente tem? A gente tem duas opções. Como a ideia aqui é de ou, a gente deve somar as possibilidades. Três mais dois, a gente encontra cinco. Tá lá? Então, a resposta da letra A é cinco. Percebam que faz sentido, né? Ou você ia querer um salgado ou uma bebida. Então, olha só, se você fosse pegar o salgado, você teria três opções. Agora, se você fosse pegar a bebida, você teria duas opções. Então, notem que, ao todo, você tem cinco opções de escolher um ou outro, né? Bacana. Agora, a letra B, ele pede um salgado e uma bebida. O E também está escancarado aqui para nós, né? Então, ficou bem tranquilo. Você sabe que quando dá a ideia de E, você deve multiplicar as possibilidades. Aí, de novo, você coloca os tracinhos, né? Um tracinho representa o salgado, outra bebida. Quando você for escolher o salgado, quantas opções você tem? Três opções. Só que você não vai querer só o salgado agora. Você também quer a bebida. Quando você for escolher a bebida, você tem duas opções. Você quer o salgado e a bebida. A ideia aqui é de E, então você multiplica. Três vezes dois, seis. E eu vou mostrar para vocês, tá? Que realmente existem seis possibilidades de combinar o salgado e a bebida. Olha só. Se você optar pela coxinha, você tem a coxinha e o suco e a coxinha e o refri. Duas possibilidades já. Se você optar pelo pastel, você tem o pastel e o suco e o pastel e o refri. Já são quatro possibilidades. E se você optar pela empada, você tem a empada e o suco e a empada e o refri. Então, notem que quando você for pegar um salgado e uma bebida, realmente você tem aí seis possibilidades, tá? Só que, claro, na hora das questões de análise combinatória, normalmente as combinações são muitas, tá? Você vai chegar em resultados muito grandes. Então, você não vai ficar fazendo isso aqui toda hora. Você vai ter em mente as ferramentas para facilitar a sua vida. O OU você soma, o E você multiplica, beleza? Bom, gente, essa primeira questão era muito fácil porque o OU e o E estavam escancarados para você. Agora eu vou te mostrar situações em que você tem que interpretar e perceber o OU e o E. Vamos agora à questão dois, que é a questão clássica de caminhos entre uma cidade e outra. Olha o que diz a questão dois. A gente tem uma ilustração, não é? E ele fala de quantas maneiras podemos ir da cidade A até a cidade C. Bom, gente, aí você vai ter que fazer uma análise aí, né? E perceber o seguinte. Para ir da cidade A até a cidade C, a gente pode ir direto, repara, posso ir direto de A para C. Ou a gente pode ir de A para B e depois de B para C. Então, percebam que tem um OU aí. Eu posso ir de A para C ou de A para B e de B para C. Então, eu vou anotar isso para nós. Está aqui, anotei para nós as duas situações. Eu posso ir direto de A para C ou, olha o OU aparecendo, eu posso ir de A para B e então de B para C. Agora nós vamos calcular as possibilidades de cada um, tá? Aí você vai usar os famosos tracinhos para te auxiliar. Bem, pessoal, então vamos lá. De A para C. Olhem para o desenho. Quantas possibilidades ele tem para ir direto de A para C? Notem que tem essa rota por cima e tem essa rota por baixo. Então, ele tem duas possibilidades de ir de A para C direto, beleza? O que é o OU? O que é o OU? O OU representa soma para nós, né? Bacana. Agora, vamos trabalhar com a primeira situação aqui, ele indo de A para B. É o primeiro tracinho. De A para B, notem que tem três rotas possíveis. Uma, duas, três. E agora, de B para C. De B para C, ele tem duas rotas possíveis. Bacana. Só que aí, você quer ir de A para B e de B para C, né? Para ele ter ido de A para C, ele tem que ter ido de A até B e de B até C. Deu ideia de E, a gente multiplica. Então, aqui, vai aparecer uma multiplicação, beleza? Então, notem que já foi um contexto em que eu tive que interpretar a ideia do E e do OU. Bacana? Então, vou repetir esse 2 e vou fazer a multiplicação ali. 3 vezes 2, 6. Aí, agora sim, você faz a soma. 2 mais 6. 3, a gente vai encontrar 8, né? Então, a gente tem 8 maneiras. Tá lá, tá? Se você quiser, como aqui é pequeno ainda, você pode conferir que realmente são 8. Olha aqui, ó. Uma rota. Aí, com essa. Uma. Duas. Já deu 3, né? 4. 5. Aqui, ó. 6. 7. E a última aqui, fechando 8 rotas. Então, temos aí, ao todo, 8 maneiras de sair da cidade A e ir para a cidade C. Beleza? Pessoal, vamos agora ao exemplo de número 3. São aquelas questões clássicas que falam de formar números, formar senhas, tá? Eu preparei uma questão com várias situações para a gente comparar, tá? Vamos à letra A. Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Já compara com a letra B. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, aqui na letra B, perceba que tem a palavrinha distinto. Na letra A, não tem. Gente, para resolver essa questão, vou fazer uso dos tracinhos, tá? Como queremos formar números de 3 algarismos, eu acabo de colocar 3 tracinhos. Para formar os números, a gente tem à disposição os algarismos de 0 a 9, né? Vou escrever eles aqui em cima para ficar mais didático. E aí, eu preciso que vocês estejam cientes de um detalhe. Quando a gente vai formar números do nosso sistema de numeração, esses números não podem começar com 0. Porque, por exemplo, 015 não é considerado um número de 3 algarismos. Ele é considerado de 2 algarismos, tá? Então, quando for formar números do sistema de numeração, a primeira casa aqui, ó, ela nunca vai poder ser 0. Ela tem que ser diferente de 0, beleza? Diferente do que vai rolar daqui a pouco na letra C, quando ele pede para formar senha. Aí, já pode começar com 0, tá? Sempre que tiver uma condição, você vai começar o preenchimento da condição, tá? Então, a primeira casa, não podendo ser 0, né? Sobram 9 opções, os números de 1 até 9, né? Então, esse 9 que eu estou colocando aqui, significa que eu tenho 9 opções, tá? Ele não é o número 9, o algarismo 9. Quer dizer que são 9 opções, beleza? Como nessa letra A ele não diz que tem que ser distinto, a gente parte do pressuposto que pode repetir. Então, quando eu for escolher a segunda casa, eu tenho 10 opções. Aqui no meio pode ser 0, né? Então, 10 opções. O que esse 10 significa? que eu tenho 10 opções, tá? E para a última casa, também, nós teríamos 10 opções. Agora, você vai pensar se a ideia é de E ou se a ideia é de O para saber o que fazer com essas possibilidades. Pensa. Para ter um número de 3 algarismos, eu preciso ter a primeira casa, ou a segunda, ou a terceira? Ou é uma situação em que eu tenho que ter a primeira, e a segunda, e a terceira? A ideia é de E. Então, você deve multiplicar. 9 vezes 10, 90. Vezes 10, 900. Então, resposta da letra A, 900. Beleza? Vamos comparar com a letra B. A letra B quer saber quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar. Vamos ver o que muda, né? Então, eu vou colocar 3 tracinhos. Tá lá. Já sabemos que a primeira casa aqui, como são números do nosso sistema de numeração, não pode ser zero. Então, quando formos escolher a primeira casa, temos 9 opções. Beleza? Aí, nós vamos ter usado um número aqui nessa primeira casa. Aí, eu vou eliminar aleatoriamente qualquer número aqui. Vamos supor que usou o 4. Tá? Gente, o 4 não pode mais repetir, porque os algarismos têm que ser distintos. Então, quando você for colocar o número de opções da segunda casa, restam apenas 9 opções. E aí, você vai usar algum número aqui na segunda casa. Eu não sei qual é. Eu vou supor qualquer um ali. Vamos supor que usou o 8. Tá? E aí, quando você for escolher a terceira casa, olha aí. Sobram só 8 opções, né? Então, perceba a mudança que houve, né? A gente teve que ir descontando a quantidade de algarismos que já tinha sido usado. E aí, você já sabe que a ideia é de E, né? Para ter 3 algarismos, eu preciso do primeiro E, do segundo E, do terceiro. Então, você multiplica. 9 vezes 9 dá 81. Vezes 8, 648, tá? Então, com algarismos distintos, de 3 algarismos, nós temos 648 números. Beleza? Bacana. Gente, agora vamos comparar com a C e com a D. Já na C e na D, ele pede para formar senhas. Quantas senhas de 3 dígitos podemos formar? E na D, quantas senhas de 3 dígitos distintos podemos formar? Aqui, como ele quer senha, a gente não tem essa preocupação com a primeira casa ter que ser diferente de zero, tá? Então, eu vou colocar 3 tracinhos para a gente resolver. Então, eu já preparei para nós aqui os 3 tracinhos, tá? Agora, não temos preocupação com nenhuma restrição nesse caso. Então, quando você for escolher a primeira casa, você tem 10 opções. Ele não falou que tem que ser distinto, então a gente parte do pressuposto que pode repetir. Então, para cá 10 opções e para cá 10 opções. Para ter a senha, você precisa do primeiro dígito e do segundo e do terceiro. A ideia é de E, você multiplica. Então, a gente vai encontrar mil possibilidades. Beleza? E, já na letra D, eles têm que ser distintos. Então, aqui, na primeira casa, 10 opções, né? Aí, na segunda casa, você não pode usar o dígito que foi usado aqui na primeira. Então, você elimina um dígito, sobram 9. E, agora, você já usou dois dígitos, então você elimina dois. Você tinha 10, elimina dois, sobram oito. E você sabe que vai ter que multiplicar isso daí. 10 vezes 9, 90 vezes 8, 720. Então, tá aí. Beleza? Então, fizemos a comparação entre número e senha, tá? E entre distinto e quando não fala nada. Que aí você parte do pressuposto que pode repetir. Beleza? Gente, agora eu vou mostrar também algumas questões perigosas, tá? Essa letra E diz o seguinte, ó. Quantos números de três algarismos distintos são múltiplos de 5? É, já deve estar passando na sua cabeça que, para ser múltiplo de 5, tem que ser divisível por 5. Ou seja, tem que terminar em 0 ou 5. Aí, como são números de três algarismos, você poderia pensar assim, ó. Vou colocar três tracinhos e resolver. Aí, vamos lá, ó. Ele tem que terminar em 0 ou 5. Então, para a última casa aqui, ó, nós temos a opção do 0 ou do 5. E para a primeira casa, você tem que lembrar que, como é número do sistema de numeração, não pode começar com 0. Ou seja, tem que ser diferente de 0. Aí, vocês vão perceber que a gente vai se deparar com um problema. Olha só. Você começa o preenchimento das condições, né? Então, você vai começar daqui, ó. Quantas opções para a última casa? Duas opções. Beleza. Aí, quando você vier preencher a primeira casa, não pode ser o número que já foi usado lá e nem o 0. Aí, eu te pergunto, quantas opções para cá? Aí, muitos alunos me dizem 9, 8, ficam em dúvida. E, realmente, a gente tem duas opções. Se tivesse sido usado 0 na última casa, eu vou ter 9 opções para cá. Agora, se tiver usado 5 na última casa, eu vou ter só 8, porque tem que descontar o 0 e o 5. Então, eu não posso fazer em um caso só. Você vai ter que fazer dois casos separados. Então, em situações como essa, vocês têm que tomar cuidado. Então, observem. Eu destaquei aqui que vai dar errado para vocês não esquecerem, tá? E observem que eu fiz agora duas situações separadas. Ou ele vai terminar em 0, ou ele vai terminar em 5. Perceba o conectivo ou aparecendo, tá? Então, vamos à primeira situação aqui, ó. Se ele for terminar em 0, para a última casa é uma opção. O 0, né? Uma opção. O 0. Aí, você vem preencher a primeira casa. Não pode ser 0. Esse só desconta o 0. Então, vão sobrar 9 opções. Beleza? E, quando você for preencher a segunda, sobram 8. Afinal, tem que ser distinto, né? Então, pronto. O que eu vou fazer com essas possibilidades? Para ter o número de três algarismos, eu preciso da primeira casa, e da segunda, e da terceira. Você vai multiplicar. Agora, vamos fazer a situação de lá. Você começa a preencher da condição aqui, ó. Para a última casa, tem que ser o 5. É uma opção. E, agora, você vem preencher a primeira casa. Nota que, aqui na primeira casa, não pode ser o 0, e também não pode ser o 5 que você já usou. Então, você tem que descontar duas possibilidades. Então, de 10, né? Das 10 que a gente tinha, vão sobrar 8. Bacana! Aí, você já usou dois números. Um na primeira e um na última, né? Então, para preencher a casa do meio, sobram 8, né? Você já sabe que você vai multiplicar esses números, né? Para ter um número de três algarismos, você precisa do primeiro, e do segundo, e do terceiro. Agora, o que fazer com esses dois resultados dos casos? Ou vai terminar em zero, ou em 5, né? Então, o que nós vamos ter? 9 vezes 8, vezes 1, 72. 8 vezes 8, vezes 1, 64. 72 com 64 dá 136. Beleza! Então, fechamos aí a questão 3, tá? Tomem cuidado, tá? Eu tentei mostrar aí as diversas situações e os detalhezinhos para diferenciar aí um de outro, beleza? Pessoal, agora exemplo de número 4. Também é uma questão que envolve a formação de números, olha só. Considere os algarismos 1, 2, 3 e 4. Quantos números com algarismos distintos maiores que 300 podemos formar, beleza? Então, a gente só pode usar os algarismos 1, 2, 3 e 4. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. Nós temos 4 algarismos à disposição e nós queremos números maiores do que 300. Então, poderemos ter números de 3 algarismos ou números de 4 algarismos. Eu vou ter que trabalhar com as duas situações. Então, vamos lá. Vou preparar os tracinhos para nós. Bem, pessoal, então preparei para nós aqui, ó. Podemos formar números de 3 algarismos ou de 4, né? Aí você pode me perguntar, professor, mas e de 5? Não pode formar, não? Não, porque os algarismos têm que ser distintos e nós só temos à disposição 4 números. Então, ou dá para formar de 3 algarismos ou de 4, beleza? Gente, não preciso me preocupar com o 0 na primeira casa porque ele não está disponível, né? Aí você vai ter que pensar aqui, ó, como é que você vai fazer ele ser maior do que 300. Aí, nessa primeira casa aqui, ó, por exemplo, você não pode começar com 1. Porque se você começar com 1, vai ser 100 e alguma coisa. Aí é menor do que 300, né? Você também não pode começar com 2. Porque se você começar com 2, vai ser 200 e alguma coisa. Também é menor do que 300. Então, as opções que você tem é começar com 3 e com 4, né? Então, estou colocando aqui, ó, que para a primeira casa nós temos duas opções. O 3 e o 4. Agora, para as demais casas, a gente não tem restrição. Só a ideia de que tem que ser distinto, né? Então, se nós tínhamos 4 números, eu vou ter usado 1 na primeira casa. Então, para a segunda casa serão 3. Aí você já usou 2 números, né? Você tinha 4. Então, para a última casa você terá 2 opções, beleza? Aí você pode me perguntar, professor, mas começando com 3, pode formar o 300? Não, não pode não, porque o zero não está disponível, né? E tem que ser distinto também, tá? Então, começou com 3 aqui, com as opções que nós temos. Automaticamente é maior do que 300. Beleza? O que nós vamos fazer com esses números? Para ter um número de 3 algarismos, eu preciso do primeiro, e do segundo, e do terceiro. Você vai multiplicar. Bacana. Agora vamos formar o caso de 4 algarismos. Bom, gente, todo o número de 4 algarismos já é maior do que 300. Então, você não tem que se preocupar aqui com nenhuma restrição para a primeira casa. Então, para a primeira casa você tem 4 opções. Você só tem que considerar os algarismos distintos. Então, para a segunda casa, 3. Para a próxima casa, 2 opções. E para a última casa, 1 opção. Você já sabe que deve multiplicar, porque a ideia é de E. Bacana. Então, a primeira continha aqui, 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Aí temos o O, que é soma. E aqui, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, ficou 12 com 24, que é 36. Então, a gente consegue formar 36 números maiores que 300, com algarismos distintos, com esses 4 dígitos. Beleza? Show? Vamos a mais uma questão, questão 5 agora. E é a questão clássica de formar placas, tá? Vamos lá. Quantas placas de automóveis distintas podemos formar letra A? No formato das placas atuais, que são 3 letras seguidas de 4 números. Gente, no nosso alfabeto, nós temos à disposição 26 letras, né? Então, quando formos escolher aqui a primeira casa, 26 opções. A segunda casa, vou partir do pressuposto que pode repetir, ele não fala nada, 26. E a terceira casa também, 26. Beleza? Aí, agora, os números. Eu vou pressupor que a gente pode usar qualquer número, de 0 até 9. Mas, na verdade, não existem as placas em que todos os algarismos são 0, tá? Mas, como essa questão não falou nada, eu vou pressupor que a gente pode usar qualquer número, tá? Então, aqui, 10 opções, os números de 0 até 9, né? Pra cá, 10 opções, 10 opções e 10 opções. O que eu vou fazer com tudo isso daí? Pra ter a placa, você precisa da primeira letra, E da segunda, E da terceira, E do primeiro número, E do segundo, E da E de E. A gente vai multiplicar tudo isso daí. Aí, eu vou deixar indicado, tá? Essa continha vai dar um número muito grande. Nós vamos deixar, ó, 26 vezes 26 vezes 26 é 26 ao cubo. E 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é 10 à quarta. Então, você consegue formar essa quantidade aí de placas, né? Nessa primeira situação. Beleza? E, mais um exemplo, a letra B, as placas do Mercosul no Brasil. Tá vendo a mudança de placas aí, né? E aqui no Brasil, nós estamos trocando esse número aqui, ó, o segundo número, por uma letra, né? Aí, aumenta o número de possibilidades, porque, afinal, a gente tem mais letras que números, né? Então, nesse formato aqui, ó, quantas placas a gente consegue formar? É, pressupondo que a gente pode usar qualquer letra e qualquer número, tá? Ó, gente, para as letras são 26 opções. Para os números vão ser 10 opções, né? Então, tá lá. Aí, a ideia é a mesma daqui, vai ser de E, né? Então, a gente teria que multiplicar tudo isso daí. Então, perceba que o 26 aparece 4 vezes, é 26 à quarta, e o 10 aparece 3 vezes, né? Que vai ser 10 à terceira. Então, tá lá. A gente consegue formar essa quantidade de placas. Perceba que esse número é maior, né? O número de possibilidades aumentou. Beleza? Pois bem, pessoal, então chegamos aí ao final da nossa aula sobre princípio aditivo e princípio multiplicativo. Lembrando, você não pode esquecer, princípio aditivo, você vai somar quando der a ideia de ou. Princípio multiplicativo, também conhecido como princípio fundamental da contagem, você vai multiplicar quando der a ideia de E. Lembra que em muitas situações, você vai ter que interpretar isso. O E e o ou não estarão escancarados para você. Beleza? Espero que com esses cinco exemplos, você tenha conseguido perceber isso ao longo das questões, tá? Se você não for inscrito no canal e tiver gostado da aula, se inscreva no canal e deixa pra mim também um like aí, por favor. No mais, aguardo vocês na aula 3. Valeu! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti